Que não sou amor, não vai ter jeito, até parece que já fez ele quer Pra que não sou amor, ninguém merece, tá em rolar, frio igual balá de neve E aí que não sou amor, ninguém merece, tá em rolar, frio igual balá de neve No balá de neve, o balá de neve, tá em rolar, frio igual balá de neve Era tudo perfeito, não sei o que virou De repente você comigo não vou A gente perdeu o jeito, o jeito de amar Não virou a desliga discussão e a gente não parar de morrar Sei que nosso amor não vai ser jeito, até parece que já pedei você Sei que nosso amor ninguém lerece, sai de rolar, viva, viva, viva Sei que nosso amor não vai ser jeito, até parece que já pedei você Sei que nosso amor...